De acordo com uma pesquisa anual, empreender está no quarto lugar na lista dos sonhos dos brasileiros. Atrás apenas da casa própria, do carro e das viagens. Além disso, a taxa de empreendedorismo potencial no Brasil teve um crescimento percentual de 75%. 50 milhões de brasileiros ainda querem empreender, querem abrir um negócio nos próximos três anos. Desse total, um terço teria sido motivado pela pandemia da Covid-19. O Norte Entrevista de hoje recebe o empreendedor William Goethen, que não apenas abriu o seu negócio, mas montou uma franquia que nasceu aqui no Tocantins. E por isso é o nosso convidado. Muito obrigada pela presença. Obrigado. Obrigado por convidar. Eu queria que você contasse o que aconteceu em 2015, o ano que nasceu a La Palha. Muito bem. Em 2015 eu já estava vindo de alguns insucessos de alguns outros negócios. Então, tem muita história nesse sentido, né? Muita história de empreendedorismo onde a pessoa erra, erra, quebra alguns negócios até que de repente acerta a mão. E esse foi o meu caso. Então, eu estava vindo aí já de um insucesso de umas duas ou três outras empresas. Eu falo até que eu estava vegetando profissionalmente em um certo período, que eu fiquei praticamente dois anos tentando fazer algumas coisas, tentando algum negócio de outro, uma coisa como autônomo e tal, depois de ter fechado algumas empresas. Até que eu tive a ideia da La Palha e eu sempre falo e acabo tendo todo o meu testemunho. Toda vez que eu tento contar a história da La Palha, que eu tenho que contar a história da La Palha, eu tenho que contar também que foi num momento de muita busca interior também. Então, o empreendedorismo tem isso. A fé voltada para o negócio, a fé em algo maior, né? Para te dar a força para seguir e buscar, até mesmo naquele novo projeto que você está buscando. E assim, em 2015, eu estava procurando o que montar e foi então que eu tive uma ideia, a partir de algumas outras pesquisas. Eu vi uma empresa em São Paulo que estava com diversos pontos comerciais. Era uma fábrica de doces também, mas eram uns docinhos, aquele brigadeiro, beijinho, cajuzinho, né? E eles estavam em 400 pontos comerciais. Rapidamente comecei a fazer conta, vi que ali poderia ter uma possibilidade de implementar algo parecido em Palmas. Mas, com o olhar de empreendedor e de consumidor, logo pensei, eu não comeria isso duas vezes, eu não seria um cliente recorrente para esse produto. E na hora veio aquela luz. E minha palha italiana, que eu já fazia desde os 13 anos de idade, eu tentei, mentalizei rápido ali a ideia de fazer ela quadrada, no formato que eu pudesse embalar e colocar a venda e ativar pontos comerciais, revendedores. Comecei a fazer conta e me deu aquele feeling, né? Como se fosse aquele day one que a gente chama no mundo, no universo do empreendedorismo. E ali comecei a canetar e naquele mesmo dia tomei a decisão, não voltei atrás de momento nenhum, não respirei. E foi, com a força da fé, comecei a canetar tudo, pôr tudo na ponta da caneta, detalhes de receita, custos de produto, custos mesmo com matéria-prima comprada no mercado comum mesmo, sabendo que depois eu poderia ativar fornecedores, né? De maior porte, se a coisa criasse uma certa escala, foi o que aconteceu. E com aqueles custos, mesmo mais caros, de supermercado, eu consegui enxergar uma margem para trabalhar ali no formato que eu tinha visualizado e que eu implementei e que, graças a Deus, deu muito certo de lá para cá. Antes da gente falar da lapalha, muitos empresários já quebraram. E isso é, às vezes, um mito para se falar, ninguém gosta de falar muito sobre isso. E existem pesquisas que mostram até que grandes empreendedores quebraram negócios antes de chegarem aos seus grandes negócios. Então, eu queria aproveitar a sua experiência e falar um pouquinho sobre isso. Na sua opinião, o que foi que você fez errado nesses negócios anteriores que hoje você analisa e fala, foi ali que eu errei? Muito bem. Em cada negócio, e quem já teve várias empresas como eu tive, umas quatro, várias nesse número, você olha para trás e você tem que identificar o que cada um deu errado, né? E eles são diferentes os casos. Às vezes você é afetado por algum movimento do comércio, do mercado, às vezes você errou realmente numa estratégia de marketing, às vezes você errou numa estratégia de montagem de portfólio de produtos. E assim, um dos negócios que eu montei foi uma livraria, que era jurídica, num embalo aqui naquela empolgação. Então, era voltada para o universo acadêmico, jurídico, muito nichada, um grave erro no começo da expansão da internet. Então, a gente fez um capital de giro muito focado em profissionais da área jurídica e até mesmo pouco focado nos acadêmicos, porque era quem, na verdade, comprava mais livros naquela época para estudar, né? E aí, a gente investiu um monte de dinheiro em cima de obras que quase ficavam paradas ali. Então, o pessoal não comprava muito, veio a internet, deu aquele arrastão em muitas livrarias. Quem não se readaptou, que foi o nosso caso, além de ser muito nichado, não deu muito certo. Então, isso foi um dos negócios. Outro foi um post de combustível, que a gente abria muito crédito, assim, para tentar aumentar, a gente chama de litragem, galonagem, né? Litragem de venda. E esse crédito não era um crédito saudável, a gente abria crédito na pontinha, notinha, naquela época. Então, aí, a gente teve uma taxa de imprensa muito alta, o negócio ficou insustentável. Então, essas são coisas que a gente vai enxugando quando você vai vendo num outro negócio. Abrir uma empresa de empréstimo consignado, por exemplo, que esse foi o movimento do mercado, que acabou não dando certo, que era aquela taxa, aquela recompra de contratos, né? Contratos, é... Faleu? Contratos consignados mesmo, né? Então, a gente tinha aquela taxa de recompra onde você fazia um contrato com mais meses para comprar um contrato de menor quantidade de meses. Isso tudo liberado pelo Estado. Então, havia os convênios dos bancos com o Estado. Quando a gente entrou e montou o negócio, logo no começo, o Estado do Tocantins bloqueou contratos com muitos meses, ou seja, para não endividar muito o servidor, né? Então, acabou aquela grande filão do negócio, que era a recompra de contratos. Então, a gente já viu ali que ficava mais complicado faturar. E assim foi, teve imobiliária também, que teve a bolha imobiliária, mas a gente olha para trás e vê falhas na gestão, sim, a gente tenta aprender. E aí, olhando para o novo negócio, já talvez respondendo uma próxima pergunta... Um pouquinho, isso, eu já ia perguntar isso. Acertando, é realmente tentando enxugar essas coisas que a gente erra no passado. Desde, eu busquei um negócio que fosse enxuto, realmente, que eu pudesse investir pouco, ou seja, imobilizar pouco, porque eu também não tinha pouco, eu estava quebrado, financeiramente quebrado, não tinha como investir. Aproveitei os móveis dessa livraria falida que eu tinha para montar a lapalha, comprei fogãozinho, montei eu mesmo. Então, tem uma história bem bacana nisso tudo. E pensei nisso, um negócio que fosse versátil, fácil de diversificar, de jogar o produto para o comércio, que pudesse ter poucos funcionários, para também, se desse errado, não impactar na vida de outras pessoas, como tinha acontecido anteriormente, e que eu pudesse montar em uma estrutura pequena. Então, assim, lógico que isso é um pensamento de empreendedor que quer recomeçar a vida, aquele passinho curto. Mas ali, enxugando várias dessas falhas, realmente, do passado. Sem que não precisasse liberar crédito, que não dependesse muito de cartão de crédito, ou de prazo, né? Entre outras coisas. Existem pesquisas que mostram que os principais erros dos empreendedores que quebram estão no planejamento, no estudo de mercado e no marketing. Muito bem. Um pouco do que você falou passa por isso, né? Estudo de mercado lá na livraria jurídica, né? Hoje você analisa que a lapalha você fez isso, ou ainda não? Contou um pouquinho com algumas coisas que você... Que se um empreendedor fosse sentar com você e falar, pô, William, seja meu mentor. Você falaria, cara, não faz o planejamento do jeito que eu fiz, ou não faz... Como é que você analisa esses três pontos em específicos que a grande maioria dos especialistas diz que nós erramos na hora de abrir um negócio? E eu falo nós porque eu também sou empresário, né? Tá bom, muito bem. Eu confesso, foi um pouquinho na força da fé, sim. Mas teve, sim, uma análise de mercado. Eu observei quem tinha produtos similares no comércio, que pudesse ser um concorrente de peso. Qual era a abertura que eu poderia ter nesses comércios? Qual era um dos trunfos do negócio que, para se tornar realmente ativo no comércio na cidade, pudesse ser realmente a possibilidade da consignação, do produto, né? Mas, a nível de estudo mercadológico, sim, eu enxerguei diversas possibilidades de implementar o negócio com o menor risco possível. Vou te pedir um minutinho, nós vamos para um rápido intervalo e eu convido você a continuar aí com a gente, que daqui a pouquinho a gente volta para falar um pouco mais a respeito desse assunto. Então, sai daí! Estamos de volta e se você tem o sonho de empreender, você tem que ficar com a gente até o final desse programa. Bom, eu começo perguntando para você, como que funciona a franquia? Venda a franquia para mim. Vamos supor que eu queira abrir uma franquia da La Palha. Acho que não ia ser legal porque eu sou viciada, mas tudo bem. Como que eu faço? Muito bem. O nosso formato de franquia é uma franquia de fábrica. Então, a gente replica um modelo fabril para outros territórios, aí que não seja no estado do Tocantins, justamente para criar uma distância entre fábricas, né? Então, o franqueado, ele passa a ser uma fábrica La Palha do Seria. Ele passa para o processo de aprovação, né? De toda a documentação. A gente dá todo o suporte para montar a franquia na cidade dele. Com todos os equipamentos. É uma franquia de baixo investimento. Esse é um conceito muito legal para o negócio. A gente está falando de mais ou menos quanto, William? Em torno de R$ 90 mil, R$ 95 mil. Com os equipamentos, tudo. Com os equipamentos, taxa de franquia, capital inicial, estoque inicial, capital de giro também está nisso aí. Então, é muito barato mesmo. Se eu estiver falando alguma palavra errada, você me corrige. Taxa de retorno, de quanto tempo desse investimento? A gente trabalha com três cenários. Um cenário conservador, ou seja, vendendo um número bem baixo de palhas italianas, diárias, sem falar nas campanhas sazonais, que a gente tem Páscoa, Natal, em torno de 15 meses. É uma franquia de rápido retorno. Um cenário realista, em torno de 11 meses. E um cenário otimista, ou seja, ele virou uma explosão de venda ali, pode ser em torno de 8 meses, 7 meses. É muito rápido. Hoje você já está em quantos estados? Hoje nós estamos com uma franquia em Joinville, Santa Tarina, Curitiba, Paraná, Campinas, São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, Marabá, Pará, nós aqui em Palmas. E aí tem algumas cidades que são revendedores, com produção a partir de Palmas. A gente manda daqui para lá. Então, tem algumas cidades que são territórios já consolidados com o produto. Em alguns estados, seria possível ter a franquia em mais de uma cidade, tendo em vista que a gente está falando de um produto perecível, chocolate. Eu falei assim, eu faço a restrição com o Tocantins, porque nós, infelizmente, só temos três cidades de grande porte aqui, né? Sim. Que atenderia com eficiência para ter um mercado legal para o franqueado, que seria Palmas, Araguaína e Grupi. Mas como aí só tem essas três, a distância não é tão grande, eu mesmo, a nossa unidade de Palmas mesmo atende essas três. Mas outros estados, sim. Inclusive, o franqueado pode ser um multifranqueado, ele comprar os territórios, as cidades de 80 km de distância, 50, as que são coladas também. Pode acontecer, mas é assim. Você falou de datas comemorativas, aí vem minha próxima pergunta também. Você precisou diversificar, quer dizer, a franquia não para de inovar nunca. Como é que foi isso, esses novos produtos? Sim, a gente tem duas temporadas muito fortes, né? No universo da doceria, o Natal e a Páscoa são muito importantes. Então, a gente tem ovos de Páscoa de vários tamanhos, cestas que são montadas nesse sentido. No Natal, os chocotones super recheados. A gente tem produtos, e nós temos um markup de preço muito baixo, tenta sempre levar qualidade e sabor para o cliente final com um preço muito legal. Bem mais, costuma ser 40% às vezes mais barato que o concorrente similar. A gente tenta trabalhar nesse sentido. Aí tem temporadas, outras datas sazonais, outras datas são dia das mães, dia da mulher é muito importante, dia dos professores. E o produto, a palha italiana, ela personalizada, ela é muito versátil. Ela vai para essas datas, ela vira um pequeno mimo, ela vira uma lembrança de casamento, né? Substitui o bem casado. Então, ela vai para um evento institucional, com a logomarca da empresa. Então, a gente faz todo esse trabalho com muito capricho, substituindo ali até a nossa cara, da nossa marca, pela marca do cliente, para ele ficar feliz com aquilo ali, distribuir, virar uma lembrancinha mesmo. Toda essa expertise, o franqueado também tem acesso para fazer na cidade dele. Porque isso você descobriu ao longo da sua jornada como empresário, né? Sim, sim, sim. O franqueado recebe um marcabouço enorme de informações manuais, documentos, contatos de fornecedores homologados. Aí pode haver até essa preocupação, mas e se o franqueado decide virar as costas para você continuar a produzir? Os fornecedores homologados, aquele contrato tem que ser respeitado, o contrato de franquia é muito sério, tem multas para isso. Ou se um concorrente decide fazer e copiar, aí ele vai encontrar muito mais dificuldade, porque o caminho das pedras que foi contornado para encontrar produto de qualidade com preço muito comercial como a gente trabalha, eu não tenho encontrado ninguém nesse mercado que tenha feito semelhante. A gente tem realmente fornecedores muito específicos que a gente conseguiu transformar o negócio em um negócio muito viável. Diferente de uma pessoa fazer na casa o produto para tentar concorrer, ele nunca consegue chegar no preço de custo que a gente consegue, de fato, porque a gente, inclusive, transformamos isso em uma empresa, em uma empresa replicável, o que não é fácil. Então, montar empresa, a gente conhece os números, empresas normalmente se fatalizam a partir de um ano, dois anos estão ali se fatalizando normalmente. A gente tem franqueados aí com cinco anos, então, mais do que comprovou e validou o plano de negócio que a gente trabalha. Para empresários que pensam em franquear o seu negócio, que benefícios você diria que você teve com isso? A jornada a gente já viu que não é fácil, né? Então, para valer a pena, que benefícios são esses de você ter seu negócio como franquia? O caminho sempre de transformar o negócio em uma franquia é aquele de você querer sonhar em escalar o seu negócio, mas encontrar desafios em você mesmo montar unidades próprias. Ou você montar, em caso de fabricação, uma grande fábrica para abastecer diversos territórios. Então, o franqueado consegue jogar a marca dele, escalar a marca dele, multiplicar o negócio dele com outro, o franqueador, no caso, com outros empresários. Lógico, vai visualizar apenas o Reuters a partir disso, o retorno será bem menor, mas é uma forma de você realmente realizar um grande sonho, né? E, de fato, transformar isso num negócio que pode ser um sucesso. Como empreendedor que já faliu, no IAS agora, está sendo um sucesso aí com uma franquia, que conselhos você daria para quem está pensando em empreender, que é o público que está nos acompanhando em casa? Obrigado pelo sucesso, a gente está só começando. Eu sei disso. É um caminho longo pela frente. Bom, eu sempre dou o conselho do seguinte, é muito difícil empreender no Brasil, né? Fazer tudo certinho como a gente tem buscado fazer é muito mais difícil ainda. Então, tenta começar a enxuto. O sonho pode ser grande, mas tenta fazer aquele caminho mais calmo. Tenta dedicar, assim, o seu tempo ao negócio. E lá na frente, quando você conseguir converter isso numa empresa maior, sim, aí você começa a ser o gestor do negócio e começa a delegar mais funções. Mas, realmente, começar pequeno, botar a mão na massa, tentar não ter endividamento para isso. É lógico que a gente está falando de coisas que são difíceis, às vezes, para o cenário da maioria dos brasileiros. Mas, é tentar começar pequeno. Tenha uma ideia boa, tenta começar pequeno. Eu acho que é o caminho que eu trilhei depois de alguns outros resultados negativos. Esse foi muito positivo para mim. Então, resumindo uma frase só, tentar começar pequeno, se dedicar pessoalmente ao negócio o máximo possível e tentar transformar isso numa receita de sucesso, sim. Eu vou te fazer outra pergunta que eu sei que vai quebrar alguns paradigmas de algumas pessoas que querem empreender e acham que começam a empreender e daqui a dois anos elas não trabalham mais no negócio, elas ficam só recebendo. Então, são sete anos, né, de empresa. O que você ainda faz, você, sem delegar ninguém? Tudo. Tudo. Eu estou ponta a ponta na empresa, não tem jeito. Eu estou me preparando, a gente, como eu falei, estamos só começando. Sim, estamos num processo de crescimento, estamos buscando ferramentas para, isso até voltando ao assunto, empresas começam sem ferramentas, elas começam sem processos, né. Então, o empresário, o empreendedor, ele está ponta a ponta no negócio, ele não tem os processos dentro da empresa que são divididos entre uma pessoa ou outra, ele é o faz tudo. Então, eu realmente ainda estou com um olhar em tudo. Tem, lógico, parte de produção, tem equipe completa de produção, muito bem preparada, uma equipe muito profissional, mas estou lá dentro com devidos aparatos, como tem que ser. Mas participo de alguns momentos, quando precisa também. Acompanho gestão da logística, de distribuição para o comércio, né, faço toda a gestão, sou RH, financeiro, aquilo tudo. É o empreendedor multifuncional dentro da empresa. Mas sim, tem que, para crescer, tem que criar esses processos, buscar separar as coisas, porque senão o seu tempo fica extremamente limitado, falta tempo até para executar novos projetos e crescer, de fato. Mas ainda estamos começando, tem muita coisa para acontecer com a La Palha ainda, se Deus quiser. Perspectivas de futuro? Nós fizemos agora uma... avançamos para uma nova plataforma para abril, saímos de um ponto comercial muito pequeno, alugado, passamos para uma sede própria, né, com uma metragem seis vezes maior, e preparando justamente para agora profissionalizar a expansão das franquias. Então, um dos trabalhos será a expansão de franquias. Estão fazendo um trabalho mais arrojado, remodelando a parte visual da empresa, no sentido do digital, principalmente. E a perspectiva é essa, fazer um trabalho de expansão e aceleração de venda de franquias, com muito profissionalismo, com muita dedicação ao franqueado, para buscar, realmente, territórios que ele vá adquirir sucesso, né, e fazer um trabalho bem forte nesse sentido. Além disso, algumas outras... alguns outros projetos voltados para a unidade de Palmas também. Até mesmo para modelar produto, portfólio, modelar projetos para replicar para franqueados também. Tem muita coisa acontecendo, sim. Coisa boa. Muito obrigada pela sua presença, obrigada, sim, por compartilhar um pouco da sua experiência. E para você, que nos assistiu, muito obrigada pela audiência e até semana que vem. Obrigado. E para você, que nos assistiu, muito obrigada pela audiência e até semana que vem.